O Erobrine de Sangue atacou a primeira vila durante a madrugada, deixando apenas um único sobrevivente. Com seu terrível plano de destruir todas as vilas e todos os villages, para que finalmente ele possa ser o único a liderar todo o Minecraft e assim reinar sobre todos. O problema é que o Erobrine de Sangue levou com ele a Pedra da Proteção, a pedra que mantinha toda a vila e ordem e que dava vida a todos os villages. Mas ele deixou um rastro, deixou a sua localização para que eu pudesse ir atrás dele para buscar a vingança e assim recuperar a Pedra da Proteção. Agora eu terei que seguir todas as suas pistas para finalmente encontrá-lo, derrotá-lo, recuperar a Pedra da Proteção e assim trazer paz e vida de volta à vila. Se inscreve no canal para eu conseguir derrotar o Erobrine de Sangue e para que eu sobreviva no final dessa missão. Sem dúvidas, esse foi o maior ataque que o Erobrine de Sangue fez nos últimos tempos. Olha só, essa vila está completamente destruída. Eu preciso logo conseguir encontrá-lo e o mais importante, destruí-lo para conseguir recuperar a Pedra da Proteção da Vila e trazer todos os villages de volta. Eu vou falar com o village sobrevivente. Com certeza o Erobrine de Sangue deixou ele para me dar informações. Village, preciso urgentemente que você me fale tudo o que sabe sobre o Erobrine de Sangue. Ele é a criatura mais perigosa que eu já vi em toda a minha vida. O Erobrine de Sangue, ele está completamente diferente. Ele virou uma aberração e está muito pior. Ele nem tem mais pele. A sua pele está completamente destruída. Isso significa que o Erobrine de Sangue provavelmente acabou evoluindo. Mas village, eu preciso que você me conte para onde ele foi. Eu preciso de pistas para poder conseguir chegar até ele. O Erobrine de Sangue me deixou vivo para lhe dar uma mensagem. Que mensagem? Ele deixou o rastreador. Deixou a localização dele para que você pudesse ir atrás dele para poder batalhar com você. Ele levou a Pedra da Proteção. Sem ela, a nossa vila vai morrer para sempre. A nossa vila não sobrevive sem a Pedra da Proteção. Você precisa recuperar a Pedra da Proteção. Pode deixar comigo, village. Eu vou conseguir trazer a Pedra da Proteção de volta para cá. E toda a sua vila voltará a funcionar. E todos os seus irmãos villages voltarão à vida. Tá, agora eu preciso conseguir encontrar o rastreador. Que o Erobrine de Sangue deixou. Para eu conseguir localizá-lo. Ah, olha aqui. É exatamente isso. Ele sabia que eu iria ir atrás dele. Que bom que ele facilitou o meu trabalho. Ele deixou o rastreador. Eu só preciso ativá-lo. E na hora que eu ativar o rastreador. Na hora aparecerá a luz. Que vai me indicar onde o Erobrine de Sangue está se escondendo. Pronto. Rastreador ativado. Olha. É naquela direção. Tá até escrito. Escondem-lígio. Nossa, mas isso aqui tá muito fácil para ser verdade. Preciso tomar muito cuidado. Porque o Erobrine de Sangue é uma criatura que provoca muitas armadilhas. E eu não posso cair em nenhuma delas. Eu tenho o plano de destruir ele para todo sempre. Para que ele nunca mais destrua nenhuma vila. Porque é isso que ele faz. Ele vai até os vilarejos e destrói toda a vida que acontece na vila. Ele destrói todos os villages e até os seus filhos. Isso não é nem um pouco legal. Então, hoje é o último dia que o Erobrine de Sangue vai viver. Eu vou caçar ele e vou derrotá-lo. Já estamos quase chegando. Falta muito pouco. Parece que fica alguns metros daqui. Olha, parece que encontramos o local. Hã? Como assim? É uma casa embaixo da árvore. Isso tá muito estranho. Tá com cara de ser uma pegadinha. Tá com cara de ser uma armadilha. O Erobrine de Sangue jamais iria deixar isso tão fácil assim. Ele não ia me deixar uma localização tão fácil de encontrar. Precisamos tomar muito cuidado. Faz exatamente 4 anos que eu procuro o Erobrine de Sangue. Desde quando eu comecei o canal. E muita coisa aconteceu até hoje. Hum, antes eu era só uma menininha atrás do Erobrine de Sangue. E eu não tinha nem conhecimento para conseguir derrotá-lo. Mas hoje, eu posso facilmente destruir ele. E é por isso que ele tá com tanto medo de mim. Ele deixou aqui alguns rastros. Rastros de Sangue. Eu só não entendi esse rastro verde. Isso daqui não é nem um pouco normal. Nunca vi um rastro verde antes. Tá, beleza. Vamos entrar nessa casa. Só que antes eu preciso dar uma olhada. Não dá pra ver nada naquela janela. Nossa, mas tem alguma coisa ali. Tem algumas abóboras numa mesa. Eu vou precisar entrar dentro dessa casa. Ele vai tá bem na minha mira. Ha! Parado aí! Hum, parece que não tem ninguém. Muito, muito estranho. Ai, que horror. Credo, tá cheio de sangue aqui dentro. E também tem alguns túmulos. E tem uma caveira aqui. De um túmulo. Quer dizer, tem túmulos aqui e uma caveira. Um caixão aberto. Esse Erobrine é maluco. O Village falou que ele tá muito diferente. Com certeza, ele deve tá muito velho já. Ele já deve tá com a pele toda caída. Mas rastro verde. Eu não tô entendendo esse rastro verde. Tá muito estranho. Isso daqui com certeza é uma pista. Só que eu não tô conseguindo entender essa pista. Tem uma rede também com... Isso não é uma rede. Isso aqui é uma teia de aranha. Esse lugar tá completamente abandonado. Que nojo! Isso daqui é cocô. Ai, credo. Esse Erobrine é realmente um fedorento. Que bicho porco. Tem um buraco aqui. Aquilo ali é uma pegada. Eu vou ter que chegar mais perto pra poder descobrir. Ai. Que isso? Essa não. É um soldado. Da guarda. Esse soldado com certeza tentou encontrar o Erobrine. Só que parece que ele não teve muito sucesso. Porque olha só pra isso. Ele morreu. E aqui também tem uma pessoa morta. Pena que não sobreviveu. Coitado. Se eu tivesse chegado um pouco antes, talvez eu poderia ter impedido. Esse Erobrine tá se escondendo e brincando com a minha cara. Como que ele vai deixar isso daqui e ser um local falso? Ai. Ele me deixou isso daqui só pra eu me distrair. Eu tenho certeza. Isso daqui é uma pegada. Não tenho dúvidas. Mas. Essa pegada tá com mais rastro verde. Tem rastro verde na entrada. Tem rastro verde dentro da casa. E tem rastro verde aqui no chão também. E é bem na sola do sapato dele. Isso daqui é musgo. E musgo a gente só encontra em um único bioma. O bioma do pântano. É isso mesmo. Ele tá se escondendo no bioma do pântano. Nossa Erobrine. Dessa vez você não foi mais esperto do que eu. Você foi extremamente burro. Ele tá andando pelo pântano. E a pegada dele ficou bem aqui. É por isso que tem tanto musgo. É musgo. Aquela coisa verde é musgo. Que tá espalhada em toda a casa. E tem o número 5 aqui também. Ai. Isso daqui tá estranho. Eu não sei o que significa o número 5. Eu vou precisar descobrir. Eu preciso sair logo daqui dessa casa. Antes que ele volte. Agora que eu descobri que isso daqui é musgo. Tudo fica mil vezes mais fácil. O Erobrine de sangue tá esse tempo todo se escondendo no pântano. Ele deixou esse rastreador com a localização dessa casa. Pra poder me distrair. E não descobrir onde ele realmente tá. Só que isso não funcionou. Ai Erobrine de sangue. Na hora que eu pegar você. Você vai ver. Eu vou fazer vingança. Para que você jamais... Ah! Que que é isso? Meu Deus do céu. Que criatura que é essa? Essa não. Ele me mandou pra uma vandilha. Não. Não acredito. Ai Erobrine. Que você me paga. Ah! Consegui. Nossa. Essa foi por pouco. Ai. Beleza. Tá. Eu acho que não deve ter nenhum... Nenhum bicho mais aqui fora. Eu preciso tomar muito cuidado. Como eu não pensei nisso antes? O Erobrine... Ele deixou várias criaturas espalhadas por aqui. Bom. Pelo visto não tem mais nenhuma. É. Eu preciso ir pro bioma do pântano. Preciso ir pra lá. Porque é lá onde ele vai tá. O problema é que fica meio longe daqui. Eu preciso correr. Não posso esperar amanhecer. Preciso chegar antes do amanhecer. Porque eu tenho certeza que o Erobrine de sangue vai atacar mais uma vila. E eu preciso atacar ele antes que isso aconteça. Preciso ser mais rápida. O dia já tá quase amanhecendo. E eu já andei 400 metros. Eu já tô quase. Eu cheguei já no bioma do pântano. Agora eu só preciso descobrir onde que ele tá se escondendo. Tenho quase certeza de que é na casa da bruxa. Olha ali a casa da bruxa. Tá. Erobrine, saia daí agora. Agora eu tenho certeza que você tá aí dentro. Hoje é o seu último dia de vida. Parece que tá vazio e não tem ninguém. Olha essa não. Mais uma vez. Será que ele conseguiu me enganar? Não tem ninguém ali dentro. E agora? Pra onde será que eu vou? Espera aí. O que é que aquilo ali na frente é uma casa? É ali que ele tá se escondendo. Olha ali em cima. É ele. É o Erobrine de sangue. Vamos até lá. Precisamos atacá-lo. Erobrine, desce daí agora. Eu já te vi. Ah. Eu quebrei a sua janela. E eu vou atacar você. Eu vou entrar dentro da sua casa e vou te derrotar. E você nunca mais vai se esquecer de mim. Chegou a hora de invadir. Ai, que horror. Olha só pra casa dele. Eu preciso encontrar a pedra da proteção. Eu tenho certeza que ela deve estar escondida por aqui em algum lugar. E agora? Esse daqui é o pior lugar que eu já vi em toda a minha vida. É extremamente nojento e sangrento. Mas eu vim aqui pra concluir uma missão. Que é destruir o Erobrine de sangue. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Ai, essa não. Ai, socorro. Sai de perto de mim, Erobrine. E você não vai conseguir me pegar mais uma vez. Os seus dias de vida estão contados. Você vai ver só. Eu quero a pedra. A pedra da proteção. Aquela que você roubou da vila. Eu vou acabar com você. Ai, essa não. Eu caí dentro da água. Isso torna tudo muito mais difícil. Toma! Conseguimos. Destruímos o Erobrine de sangue finalmente. Agora eu preciso conseguir recuperar a pedra. Deixa eu ver onde que ele colocou. Essa não com certeza deve estar aqui em algum lugar. Olha ela aqui. É a pedra. A pedra da proteção. Eu preciso conseguir levá-la de volta pra vila. Ai, essa não. Tem uma senha. Ai, meu Deus do céu. E agora? Qual que é a senha? Eu preciso da sua ajuda agora, guerreiro lendário. Durante o vídeo apareceu um número misterioso na parede. Que a gente não sabia pra que que era. Você lembra qual número era? Porque esse número é a senha que vai fazer a gente abrir a caixinha e pegar a pedra da proteção. É isso mesmo. Era o número 5. É. 5. Por 5 é a senha. Conseguimos. Abrimos. Agora é só pegar a pedra da proteção e levá-la de volta para a vila. Uma coisa. 3. 6. La vida. 4.